Olha, pela segunda rodada do Campeonato Sul-Mato Grossense, Série B, com gols de Iago e Amarildo, o Águia Negra bateu o comercial em pleno estádio Jaques da Luz e assumiu a liderança isolada da Segundona. Já no Clássico do Centro-Sul, no estádio do Chavinha, 7 de setembro, o operário atlético carapoense ficaram no empate. Os mandantes chegaram a estar duas vezes na frente do marcador, mas acabaram cedendo a igualdade no fim, na partida que marcou a estreia do Tigre do Vale na competição. A edição de 2024 é especial, pois conta com quatro clubes que já se sagraram campeões na elite do futebol de Mato Grosso do Sul. Ao todo, cinco equipes jogam entre si no sistema de pontos corridos, em jogos de ida e volta. E no final da disputa, o campeão e o vice-campeão garantem a vaga para a Série A em 2025. Você vê como é difícil o futebol no todo, né? A gente vive essa dança, não só aqui no Mato Grosso do Sul, de equipes que estão num passado longevo, protagonizados no futebol e hoje vivem momentos atípicos. Por exemplo, o próprio Corinthians está na zona do rebaixamento em relação ao Campeonato Cruzeiro. Então, é o futebol globalizado que está acontecendo, que as equipes que se organizam, são mais organizadas, conseguem protagonizar na parte de cima das competições, independente se é estadual, nacional ou intercontinental.